Na Bahia é São João, eu sou o Sebastião Oxas é quem manda, nós mandas o meu coração Eu vi, eu vi, eu vi chover, eu vi enganar Mas mesmo assim o céu estava azul Saboré, pedra, folha de juleira Oxas e reina de norte a sul Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi enganar Mas mesmo assim o céu estava azul Saboré, pedra, folha de juleira Oxas e reina de norte a sul Oxas e reina de norte a sul Oxas e reina de norte a sul Mas Oxas e reina de norte a sul Oxas e reina de norte a sul Salve, salve. Aí sim 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 É de maré, é de maré Subi, mais de mil e oito centros com o meu Não vi, não vi, nem a sombra de piangas Eu não encontrei, ó Deus, eu preciso encontrar Meu amor, a marcar a santa que quer matar Eu não encontrei, ó Deus, eu preciso encontrar Meu amor, a marcar a santa que quer matar Por isso eu subi, subi, mais de mil e oito centros com o meu Não vi, não vi, nem a sombra de piangas Eu não encontrei, ó Deus, eu preciso encontrar Meu amor, a sombra de piangas Eu não encontrei, ó Deus, eu preciso encontrar Meu amor, a marcar a santa que quer matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Foi feliz pelo amor Sem gostar de quem, não gosto de quem E hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor A justiça dos homens, condena a vida E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor E hoje, e hoje só me resta a dor Segura o braço do seu namorado, 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 segura o Essa tua felicidade Avarizou o defeito Você nunca morre assim Eu também tenho direito De tocar meu nome Avarizou o meu senhor O seu local foi assim Eu também tenho direito De tocar meu nome Segure tudo que vou conquistar Segure tudo que não vou queimar Segure o braço do seu namorado Segure a minha irmã Segure tudo que vou conquistar Segure tudo que não foge mais Segure o braço do seu namorado Segure a minha irmã Segure tudo que vou conquistar Segure tudo que não foge mais Segure o braço do seu namorado Segure a minha irmã Segure tudo que vou conquistar Segure tudo que não vou queimar Segure tudo que vou conquistar Segure tudo que não foge mais Segure tudo que vou conquistar Segure tudo que não vou queimar Segure o braço do seu namorado Soltão! 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 Tempo abaixou e a cidade se apatou Tempo abaixou e a cidade se apatou Olha só, que coco maravilhoso, hein? Como é que chama, hein? Só tem que saber! Calma do grupo! Mais alto, mais alto! Jesus, alto de novo! Você sabia disso? Pega o paciente! Beleza? Olha o pandeiro! Vamos embora, surdão! Olha só, olha só a cheira, hein? Vamos embora! Olha o pandeiro! Olha o pandeiro! Vamos embora! Vamos embora! Olha o pandeiro, gente! Que beleza, hein? Vai lá, vai lá! Sacarela! Ô, Tadá! Com Jesus! Vai lá, violão, vai lá todo mundo mexendo Que qualidade é essa?